Essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida, link na descrição. E aí Minha armadura é indestrutível como escama de dragão Eu sinto a força do cosmo queimando no meu coração O cavaleiro de bronze mais raro Eu passo a cachoeira fluir ao contrário Enxergando pelo cosmo mesmo não tendo visão Pra honrar os cinco picos de rosanho, mestre ancião Eu não preciso de armadura, eu só preciso das minhas mãos Cóleras do dragão Frio, o inverno da Sibéria Seguindo loura mais gelado do pão Frio, o meu olho te congela Cóleras do Cinex, era absoluto Absoluto de diamante Esfriando os átomos imorto E nem vou conhecer o poder tão fininho E exclução anora Queime, ave, fênix Eu renascido assim, meu ódio é eterno O solitário, pássaro imortal Que abandonam suas lágrimas e bondade no inferno Eu sou cavaleiro de bronze mais poderoso Eu não confio nos deuses, eu só confio em mim Dizem que o mundo vai se acabar em fogo Então pode me chamar de fim Meu coração é puro Por isso quando machuco alguém Minha alma se enche de dor E eu no outro Pra te entornar Meus correntes pelo bem Pra provar que o ódio nunca vai ser mais forte que o amor Então vale Cavaleiros defende a deusada que é Seus socos separam o céu E seus chutes abrem fenda a céu Na céu Vão rindo, cosmo, queimba Queimba Minha constelação Vim pro atenderá O nível é sem fim Faço elevado Por atina Vão rindo 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 Sete minutos Neve Meusor Se mi aspeço nos beats Nelli Faça elevar Elevar O cosmo no seu coração No seu coração Todo mal Combater Despertar O poder O poder Eu sempre vou lutar por ti Mesmo se o mundo cair Eu sempre estaria aqui Não sei o que é Desistir Meu cosmo Que acendi a chama dos milagros O milagro deu aqui nas asas Pelo céu azul Meteoro de Pegasus O cosmo no seu coração Todo mal Combater Despertar O poder Vou voar como Pegasus Somos as doze casas vai ser hoje Vim do Japão crescer na Grécia Vim de longe Vim mostrar a força de um cavaleiro de pronto Criado É Nosso Mesmo Escríbete